E no vídeo de hoje, a continuação de ontem que vocês assistiram, que foi todo aquele rolê. Hoje vai ser finalmente o chá de panela. Chá de casa nova, como vocês falam, né? Então é isso, mano. As coisas estão tudo aqui organizado. O que acontece? Agora eu tô indo na casa do Evandro, que lá ele tá fazendo o tropeiro, que é aquele feijão lá. Vocês escolheram esse tropeiro, né? Vou botar aqui a foto do feijão tropeiro. Ele tá fazendo esse feijão tropeiro pra levar. Então eu tô indo lá pra ajudar ele, entendeu? E é isso. Então eu vou ajudar e resolver as outras coisas que tem pra resolver. E já partir lá pra chácara, mano. Vocês viram que a gente tá organizando tudo. Inclusive tem isso daqui. Ô meu Deus do céu, tinha que ser um desastre. Inclusive tem esse marshmallow que tem que arrumar dentro do liquidificador ainda. Tem que fazer, tipo, bem enfeitadinho. Tem que fazer, tipo, um bolo com uma panela. Tipo, um desenho do bolo, né? Vocês viram no último vídeo. Então, vamos ver como que ficou aqui, mano. Você lembra que eu coloquei tudo aqui dentro? As coisas? Pois é, pra gelar. Pra ver se gelou. É, tá bem geladinho, mano. Não tá tão gelado, mas tá bem geladinho. Eu vou aumentar mais um aqui, mano. Pra ver se gela mais, né? Vou aumentar pro máximo pra ver se gela mais. Esse daqui é o sorvetinho também que tem que levar. Então eu vou aumentar mais um pouco, mano. E tem que levar tudo isso daqui. Tem que levar o suco. Tem que levar a água. Tem que levar a melancia. Tem que buscar a decoração. Pra quem não sabe, mano. A decoração é isso daqui que coloca atrás. É tipo um negocinho... Vou botar o desenho aqui também. Com o tema lixar de panela. Tem vários temas. Então a gente conseguiu ontem uns 150. Tem que buscar isso também. Pra quem não sabe, também no último vídeo. O pai da Jane emprestou o carro pra nós. Tá aqui o carro dele. O pai dela tem dois carros, né? Que é o vermelho que ele comprou. E tem o Celtinha. Ele emprestou o Celtinha pra gente. Que inclusive deu até prego no carro. Prega não, né? A gente não abasteceu. E o carro botou gasolina. E vocês viram o perinho aqui do último vídeo, mano. O carro sem gasolina. Nós lá lutando pra ligar e não ligou. Vamos logo lá pegar o... Ajudar o Evan no tropeiro. E é isso. E mais uma coisa, mano. Você lembra que não tinha aonde guardar o carro do pai da Jane, né? Porque eles não deixaram eu guardar lá dentro. Porque tinha que pegar um adesivo pra colocar. Então, velho, eu tive que deixar lá de fora. Se Deus quiser. Ninguém mexeu no carrinho. Tá lá inteiro. Do mesmo jeito que o Nó deixou. Então é isso. Vamos ver como é que ele tá, mano. Graças a Deus ninguém mexeu. Certinho. Do mesmo jeito que o Nó deixou ontem. Vou até aqui lá agora no Evandro. Pegar esse tropeiro. E eu tô na correria porque eu acordei agora. Então, mano. A Jane, ela ficou dormindo. Epa. Ligou. Graças a Deus, né? É isso, mano. Então eu tô indo lá. A Jane ficou descansando. Eu vou resolver o que tem pra resolver. E o Pastor Igor com a irmã dela vão vir também pra ajudar nós levar os trens. Porque é muita coisa pra levar. Vocês viram lá, né? Então é isso, bebês. Partiu. É hoje. Olha lá o Evandrinho lá. Menina, a mulher que sabe o que quer. Olha a cara dessa... Cara de quem amaneceu fazer um tropeiro, hein? E aí, vinhado? Céu, tini. Bom dia, princesa. Bom dia. Por favor, senta na gló. Olha o camundongo vinho pro ratinho. Oxi, meu Deus do céu. E aí, coisinha fofa? Mini ratinho. Agora vamos de tropeiro, né, mano? Quem não sabe o que é o tropeiro é isso. Corta isso aqui tudo em picadinho. Isso aqui também é o bacon. Aí bota o feijão pra cozinhar. Aí mistura, mano, feijão com farofinha, isso daqui e ovo, né? Então, basicamente, eu tropeiro a isso, mano. Essa mistura que fica muito gostosa, mano. Vocês não tem noção. Tô falando pra eu mandar aqui que eu vou ter que pegar os enfeites lá. Chá de panela. Tô igual, hein? Tô igual uma menina mulher que sabe o que que é. Igualzinho. E essa calumbreza aí? Pra você tá pegando assim na calumbreza aí. É, bicha. Pra que eu vim ver, mano? Você lembra do guarda-roupa que ele ganhou da Ginny? Eles montaram, mano, sozinhos. Olha como ficou. Só que dá falta as outras partes, né, mano? Isso, falta parte. Mas já ficou bonitinho, velho. E nem precisou tirar a janela, né, como a gente falou? Ficou perfeito, mano. Olha só como ficou. Aqui eu vou colocar uma película blackout branca pra poder, né? Aham, negociar. Isso. Aí essa parte aqui, a gente ainda vai colocar o armário. Vamos pegar essa parte aqui e essa parte pra poder colocar o armário e a pedra. Só o filé, velho. Ficou muito top, mano. Olha só. Mas pra que tanta calumbreza, Evandro? Fica bem gostoso. Fica, fica lá presunto, né? E aí, menina, moleque, sabe o que que é? Como é que tá? Ginny. Hoje eu já... Prima, tu já viu na face do planeta Terra algum homem fazer chá de panela? Ou chá de casa nova? Vou te contar aqui um segredo. A gente foi comprar a bancada lá, que é tipo pra colocar atrás, né? Tipo, chá de panela. Aí quando a Ginny ligou, aí a mulher tava falando. Pra quem é? Pra você? Aí a Ginny... Não, é pra meu namorado. Aí ela falou assim... Mas é pra você, é pra seu namorado, né? Não, é só pra ele. Ela falou assim... Menina! Ela, tipo, a mulher ficou muito impressionada, né? Tipo, homem foi um chá de panela que vira da agenda. O tempero tão assim, mano. O beigo cortadinho. A calabresa cortadinho. Ele já tá cortando aqui o tempero, que é a cebola, né? E tá chorando já. Aí já tá... Aí já tá... Ai, minha! Não chora não. Não chora de emoção, a galera não vai te deixar. Vai deixar aí, Karina? Não, né? Muito bom, tá vendo? Chora não, mano. É lagrimando. Eu vou aqui, com a tá a cebola, vai chorar, mano. Aí vai cortando a rola. Ela tá lagrimando aí. Chora não, mano. Por favor. Tô toda arrumadinha, olha. Tem calabresa, tem bacon cortado, tem cebola cortado. Vai ter alho também. Então, isso aqui vai ser frito. Tudo isso aqui vai ser frito e misturado com o feijão que ele vai cozinhar ainda. Farofa, né, Evandro? Explica aí pra gente. Esse feijão aqui, em feijão de 10 a 7 minutos, já tá pronto. É a força mínima. Peidou, soltou. Peidou e tá pronto. Aí frita isso, isso, isso. Primeiramente, galera. Que ela tá bem fritinho. Tu pode ir da explicação pro seu marido, viu? E aí? Vem com feijão. Aham. Cheiro verde. Cheiro verde. Gigante. Gigante, ó, do grau, do... E tem um couve que eu gosto. Couve do couve também. Esse aqui é o mostro do couve. É? Mas esse aqui eu sempre passo a separar também. Eu gosto de usar essa farofa, tá? Que ela é bem gostosa. É, boy. Gostosa. E o feijão? E o feijão, tá? Aí, beleza. Quando tiver tudo pronto aqui, frito, eu pego isso, eu pego a farofa, jogo dentro, tá? E por último, eu jogo o feijão. Isso, o feijão é por último. Aí mistura tudo, vai misturando e vai ficar igual vocês tão vendo aqui na foto, viu? Nessa fotinha do tropeiro, depois que misturar tudo. Os ovos, depois que tiver tudo misturado, aí ele vai colocar ovos. Isso, aí o preto dos ovos separado e jogo dentro da panela e misturo de novo. Aí pronto. Aí pronto. Aí tá pronto. Aí o tropeiro tá feito. E tem que ser dois ovos. Aí. Basicamente vai ser isso. A irmã vai pra igreja, a irmã que quer, que sabe o que quer. Eita glória! Então é isso, mano. Vou lá pegar agora o painel. Vou buscar a Jane e voltar pra cá. Tchau, prima. Tchau, tchau. Tchau, Ayla. Depois eu volto, viu? Eu já entrei no carro, o carro não tá ligando. Ó. Não tá ligando o carro, carinho, pelo amor de Deus. Não tô pegando o frego hoje de novo. Eu não aguento mais essa aplamação, não. Tem um chupeta aí, mano? Tem uma chupeta. Uma chupeta. Por favor, tira do prego. Fô, farol. Ixi, foi, ó. Dobrou um. Então foi, foi o farol. Que merda, esqueci o farol, então descarregou. Ah, não, mano. De novo, mano. Que merda. A gente tá indo lá na casa 68 pegar mais chupeta que vão emprestar pra gente. Mano, que perrengue. Deus me defender, olha a prima correndo aqui. Eita, irmão, ó, glória. Eita, glória. Agora. Conseguiu, mano, o cabo de chupeta. Agora é só ir lá arrumar, né? Chega, gremo, chega, gremo. Tá aqui, mano. Que putar lindo, mano. O que é que tu tá aí? Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos testar aqui o trem. Ai, meu Deus. Eita. E aí, tá certo isso? Tá. Tem certeza? Pipocou aqui o trem. Não, tá certo não, mano. Tá fumaçando. Tá errado, né? Ó, sabia, mano. Então esse é o mais, né? Sabia que tinha alguma coisa errada. Ligou no certinho ali. Agora vai dar certo. Bora ver agora. Ó, agora deu certo. Não tá pipocando. Fé no pai que agora vai. Bora ver agora. Eita, agora acendeu a luzinha aqui, Evandro. Bora, deixa eu ligar agora. Glória. Eita, agora. Eita, agora. Toca lá nessa mão. Toca. Toca, cara. Toca na mão do teu, do gatinho. Eita, agora. Ô, mano. Obrigado, viu? Salvou. Obrigado. Meu Deus do céu. Não tô acreditando ainda. Dois perrengues. Ontem foi a gasolina e hoje a bateria. Mas hoje foi erro meu. Eu deixei o farol ligado, mano. Foi burrice. 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 Não tô acreditando ainda. 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 em casa não agora vamos ver se a bonita já tá arrumada né o nosso mesmo e máximo no resto dos três lá ver se a bebê tá arrumada de infini o chita se arrumando vai falar antes de contar e aí menina mulher que sabe o que que é tô aqui lá é não beijo aqui não hoje eu sei lá eu lembra daquele vídeo que a gente foi lá para a praia olha olha vai ser útil aquele negócio que eu levei para encher a boia vai ser útil porque não vamos usar ele para encher os balões lá para enfeitar aqui são as coisas que a gente vai levar lá para o chá de panela mano tá mano então é isso o lagartista com canha e 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 muita coisa pra gente carregar e o pastor que já tá vindo fazendo nós né e vamos dar um susto neles primeiro bem vendo já vamos dar um susto neles essa vai ser a minha melhor ficar em si o opa só um ele viu ele viu ele viu mas ela não viu como é que ele recebeu gente vamos entrar um outro pelo ap agora com o pastor higo e a pastora ju e eu fiz já tem ovo e arroz eu não posso não fome ah tá h2o agora ele deu uma cabeça de alho ali olha o fogãozinho tudo as panelinhas eu não posso não fome mas dá pra sobreviver kit básico pra não morrer de fome vamos ver o resto e aí pastor higo tem que tem que estrear logo entupindo aqui o banheiro viu eu já entupi um eu entupi um é tua vez entupi um também esse aqui é o quarto suíte ó Ju suíte massa suíte massa já estreia a cama já pode dormir a vontade eu já cheguei assim ó eu já cheguei dormindo pastor higo vai pode dormir aí ó pronto acho legal essa visão aqui ó seu mercadão aqui tem que fazer a tirolesa parabéns viu valeu muito feliz com você Deus abençoe esse novo tempo da sua vida é isso é nóis ali tá parecendo aquelas rampas do GTA não tem a mal ó qual? lá em baixo ó verdade mano aquela rampa do GTA Sandras ali ó que legal eles trouxeram essas sacolas pra ajudar a carregar os trem aí vamos dividir isso nas sacolas pra não ficar muito pesado né é os perrengues do crente é os perrengues do crente gente e aí aí sim putezinho maroto também tem a galera aí pra ajudar é a galera tá em peso pra ajudar tá muito pesado não? nada é de boa o maluco é brabo valeu viu gente dá muito like e se inscreve no canal muito bom eles vão amar seus recados aí tem muitos no canal da Aline quantos meses aí hein? esse buchinho hein? quantos meses? 3 a gente só tinha uma opção eu quero levar a Alissa e deixou a Alissa solta a Alissa solta mano na frente de mano você é uma péssima tia viu péssima tia vai nascer amanhã gente e olha que eu com 13 anos com um tio também é muito bom vai nascer amanhã viu vai nascer amanhã? vai um menino bolinha né? é bolinha ela partiu buscar os negócios como é que é o nome que eu sempre esqueço? o que? o de enfeite lá? é tipo negócio de eventos é e vamos buscar só isso só o que falta tá tudo dentro do pastor Igo lá ó as coisas sempre um menino representando aí né ajudaram nós a carregar as coisas valeu pra vocês aí que ajudaram mano tamo junto tchau 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 o que acontece? não vou poder ir lá terminar de fazer o tropeiro com o Evano porque vocês estão vendo a correria mas ele já vai fazer e vai levar direto pra lá a gente já tá indo já é pronto é já tá é pronto na verdade o tempo desse então a gente tá indo pra lá já pra chácara pra poder organizar tudo pra vocês pra vocês verem mano olha aqui ó o Evano mandou ele tá pronto aqui o tropeiro já o tropeiro tá pronto olha como é que ficou esse é o tropeiro mano tudo misturado calabresa, bacon, feijão, farofa, ovo e a gente tá na correria mano porque a irmã da Jennifer tá vindo pra cá pra nós buscar ela e ir todo mundo lá pra chácara então é isso mano correria como sempre e ainda ali mulher menina mulher que sabe o que que é Derick meu Deus pode descascar nós merece pode descascar nós nós merece vai pois é só que nós passamos aqui pediu uva pediu uva eu tô aqui esperando duas horas duas horas no sol quente isso tudo é culpa do governo e da Jennifer também e minha também é culpa de todo mundo agora vamos vamos tá todo mundo amassado aqui alguém ali pastor Ico socorre nós por favor tá todo mundo amassado tá todo mundo amassado gente e aí e aí e aí e aí e aí coisa que só acontece com nós a gente tá perdido chegando nessa rua sem fim né eu já tô dirigindo aqui para tentar achar vamos ter que se encontrar num condomínio lá que nós tá literalmente perdido mano o Igor tá aí atrás também com a gente não tá conseguindo achar mano no mapa tá dizendo para ir direto só que não tem fim agora então vamos ter que ir aqui se a gente já tá já tá já tá sendo difícil encontrar imagina o pessoal que tá vindo vindo deu no livro que ela nem pensar mano gente agora vamos se encontrar no condomínio do Ipey vamos só avisar aqui pro Igor eu conversei eu conversei com ela ela disse pra nós se encontrar lá no condomínio do Ipey que eles vão buscar nós tá aquele condomínio lá fechou? então vamos partiu pra onde é? pra lá? é pra lá mano olha o tanto que nós errou nós tá vindo lá pro final Dini pois é mas errou muito velho então vamos né partiu agora vocês acreditam que a gente passou agora aqui mano tem aqueles cara ali olha que tava que tava coisando nós passou mas não viu e era aqui mano olha a chácara é bem aqui dos mesmos criadores e o barato sai caro olha o que aconteceu literalmente o barato saiu caro porque nós se perdeu e gastamos muita gasolina e só poeira e gastamos gasolina e paciência né e aí 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 Vai amassando ela aí. É um presente, já posso levar. Mais um presente? Mais um, já posso, vou insistindo. Fala de novo com o que tu falou, sua filha da mãe. O que é que tu falou? Uma brota de rosa, mas não queria muito esforço. É, tem que ser em off. Mano, o que é que acontece? A gente vai ter que camuflar essa... Tá bem? Eu tô explicando pra eles que essa flor aqui tem camuflar, né? Não, a gente sabe que você escolheu essa flor. É a menina, a mulher que sabe o que é, uai. É a minha nova fase, minha nova fase menina, uai. Olha aí. Lemoel, nosso chá é rosinho. Tinha no balão 10 anos e o balão aqui furado, ó. Eu tava assim, ó, chuf, 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 e o balão furado. Que merda. Tô, salvou o fogo? Olha aí o foguinho, quem salvou aí, ó. O melhor churrasqueiro da face do planeta Terra. Eu senti a churrasqueira sem álcool, sem óleo, só no papel aqui, ó. No papel e uma fagulha de fogo. O maluco é brabo. Se quiser contratar... O resto foi só fé, só fé. Só fé, só fé. Mas deu certo aí, ó, o foguinho, brincando. Acabou de chegar. Não se perdeu não, igual a nós, né? Mas se perdeu. E aí? Como é que tá? Tudo bom? Demais. De primeira. Olha aí, veio todo mundo. E aí, bonitona? Tudo bem? Como é que tá? E aí? Tudo bom? Tudo bom. Então bem. O presentinho da sobrinha, do sobrinho. Tá aqui, ó. Já com o churrasco tá ficando. A menina mulher chinesa tá resolvendo o B.O. É. Tá desenrolando a churrascaria. E essa luva aí caseira, hein? Essa luva caseira aí, ó. Toma, Ti, véi. Olha só, mano, como que tá ficando o espetinho. Aquele modelo. Tem flango, tem carne, tem calambresa, tem tudo, né? Cara, né? Gente, calambresa lá, ele mil vezes. Aqui, ó, o Júnior. E aí, Júnior safado. E aí, tudo bom? Todo mundo bem, todo mundo bem. Olha quem chegou ali, meu amigo Pena. Jogo com a profeta. Meu Deus do céu, hein? Caraca. Ah, presentinho. Nem o Henrique Salomão, com toda a sua riqueza, tinha uma... Uma colher assim cromada, né? Isso mesmo. Meu Deus. Tá pronto já, viu? Vamos lá se servir. Tudo pronto lá, viu? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá se servir. Vamos comer, vamos comer. É, Mestre Masterchef. Já pode comer, hein? Estou cagado de fome. Então vamos? Vamos, vamos comer, vamos comer. Olha aí, galera. Olha só. Olha o que que tem, mano. Farofinha. Farofinha, tem macaxeira, tem vinagrete. O que que tem aqui? Olha, feijão tropeiro. Esse aqui foi o feijão tropeiro que eu ia fazer com ele e ele fez sozinho, que não deu pra mim. Ó, feijão tropeiro, tem arrozinho branco. E é isso, mano. Só se servir agora. Olha lá o churrasquinho. Que brau. Vamos comer, né? Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Cadê mandei ele aqui, ó? Bota ele na tela. E aí, pai? Como é que tá por aí? Você tá vendo aí a churrascada aí, ó? Comemoração hoje. Levando. Com o pai. E aí, seu Antônio? Bora aqui? Vamos comer agora, né? E aí, seu Antônio? A atualização, mano, tá sendo muito incrível, tá todo mundo aqui, ó, professor, professor da Academia B, salve aí, professor. Ele que é nosso professor da Academia B, só pra chamar todo mundo em nome. Professor, professor ele. Vem nosso amigo aqui, mano. Olha, o Vitor, nosso amigo, vem também. Tá todo mundo aqui, ó, mano, todo mundo aqui, comendo, se divertindo, é isso. Véi, olha o tanto de presente que eles trouxeram pra mim, mano, tanto de presente, já. Tô ansioso pra abrir todos eles com vocês e tá sendo muito incrível, mano. Convencendo os corajosos a tomar banho, bora lá, corajoso. Bora lá, Dautibum, bora, bora, Dautibum, bora, bora, Dautibum, bora, bora, dê, filho. Aê, aí sim, ó, ah, pô, pra vocês virem. Pelo menos o Fernando vai comigo, né, Fernando? Vou lá. Vó, você não vai ou não, Dautibum? Seus corajosos. Vó lá, professor. Ainda não. Vó lá, professor. Ah, não, ele vai jogar primeiro, né? Ah, depois você vai lá. É, eu vou tirar o relógio. Bora, corajosa. Essa cara dela tá com má coragem. E tu, mano? E morreu. Não, não vale não, Juninho. Dá uma segurada, vamos lá. Uma hora depois. É a hora, convencendo, convencendo o povo e só vem. Só vem. Vamos lá, dá um Dautibum. Vai também, mas corajoso. Só o sogrinho pra acompanhar a nova. Bora lá, bora lá? Quero ver, quero ver, dá o Dautibum lá. Duvido. E morreu. E morreu. Uma eternidade depois. Valeu, valeu. Dez mil anos depois. Tá só hoje. Vai, legal, não tá ali. É um sorvete? Não, é um sorvete não. Sorvete. É um sorvete, hein? Não, é um sorvete. Eu quero colocar sorvete na boca. Vai, coloca. Bem romântico. Bem romântico. Bem romântico. Abra a boca, abra a boca. Bota aqui pra tu ver se eu não chupo. O que é isso, Júlio? Momento lazerzinho com a piscina aqui com a galera, mano. Tamo aqui só de boa. Saímos daqui da grande. Agora tamo aqui na das crianças aqui, ó. Tá mais quentinha, né, não? Tá top essa aí? Maravilhosa? Delícia, né? Tá logo boiando aí. A gente tá servindo o sorvetinho aqui pro pessoal, né? Ah, deu bom, viu? Muita comida, muita comida. Graças a Deus, muita comida. Todo mundo satisfeito, todo mundo comeu. E não viram comendo, mas eu comi, mano. Eu comi bem, comi bastante. Muita correria, muita gravação. Nem deu pra me gravar o comendo, mas comi bastante. Suvetinho, suvetinho. E aí, Ringuilhati? Dá um close, Ringuilhati. Menina gospel é o que sabe o que quer. Ó, Jú. E aí, Jú? Olha aqui, ó. A mini Jú. Tá incrível, incrível. Zero reclamação. Vocês são tudo incríveis. Todo mundo que veja, né? Ó o pastor Igor aí. Só de boa? Borrega cheia, comeu bem? Muito mais. Aí, isso aí. Audidor de piscina agora com o pastor Igor. Não, eu esqueci. Eu ia dar um tigum aqui. Uma pirueta carpada. Quero ver. Eu duvido. Aham, sei. Dá metade da pirueta, então, só com ombro. Só com ombro, pode. Vai, vai lá. Pirueta carpada. É um, é dois, é três. Ah, essa pirueta... Foi a metade só da pirueta. Só de boa. Tá quentinho demais. A gente entrou ali, ó. Tá frio. E aí, princesa? E aí, tá de boa? Quentinha? Tá quentinha na piscininha aí. Piscininha. Com sorrisinho dela. Me estão enchendo boia, né, Jú? Pra sempre. Piscininha na boia ali. Ah, ela vinha com a cachorrinha. Vem aqui, faz aqui. E aí, bonitinha. E aí, fofinha. E aí, tudo bem? Hein, cachorrinho? É bonitão? Vai lá pra cana lá. Quem não sabe, mano, o Pastor Igor aí, olha, ele criou um canal. Tá criando altos vídeos lá. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar o link na descrição aí, viu? Ele e a Imanjú estão fazendo altos vídeos lá, né, não? É isso aí. A gente tá fazendo muita resenha lá, tá? Fazendo desafio. Vlogs também. Dia a dia. Vlogs de casal. Dia a dia. Quem quiser acompanhar. Brincadeiras. Tá bem legal lá. Gente, na descrição. Tchau, tchau, viu? Obrigado por ter vindo. Até o próximo. Obrigado, viu? Vai deixar. Todo mundo indo embora e foi incrível, mano. Foi incrível. Foi inesquecível esse rolê de hoje. Estamos desmontando tudo e guardando aqui dentro. E é isso, né? O rolê começou, o rolê termina. Uma hora tem que nadar aqui, não dá pra ser tão inimigo docinho. Né? É. Não joga fora. Não joga o lixo no lixo. Espera aí. Como é? Quem chegou? Atrasado, mas chegou, hein? Eu vi, cheguei um pouquinho tarde, mas... Sim, mas chegou, né? Eu trouxe um presente. Quem vai gostar? Deixaram bem aqui avisado no grupo. Quero um presente. Ou preto, ou cinza ou branco. Dois reais é um presente misterioso. E aí, amigo? E aí? Demorei, mas cheguei. Alô, ruim também. Cadê a chave? Gente, cadê a chave? Está aqui dentro, né? O meu também está aí. Eita! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O meu é esse aqui, Eli. O meu é esse. O meu é esse. O meu é esse. Eu nem divirtei. Esse é o meu? É. Obrigado. Valeu. Eu ia comprar todo o prateado da loja. É, me passei. Mentira. Mentira. Mentira que fez isso. 50 centavos no presente. Eu achei mais diferente. Mentira, hein? Mentira. Aê, caralho. Valeu, mano. Obrigadão. Feliz por você. Obrigadão. Rapaziada, deixa o like aí logo agora. Muito bom. Um presente e 50 centavos. Tô bem, hein? Valeu, mano. Vou levar o meu 50 centavos. Vou levar o meu 50 centavos. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, bebê. Estou indo. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau. 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 Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por tudo. A docinha de comemoração. A docinha. Tchau. Desenha em comemoração, vai. Meu Deus. Tchau, 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 tchau. 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 Olha, eu amo te pedir no chão. Tchau, Elis. Tchau também. É nóis. Despedidas, cara. Eu amo despedidas. Gente, tchau, pastorinho. Tchau, tchau. Tchau, pastorinho. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, pastorinho. Tchau, pastorinho. Tchau, pastorinho. Tchau, pastorinho. Mas como a alegria de pobre dura pouco, né? Bora ver se vai agora. Bora ver se vai. Só porque eu tô gravando. Só porque eu tô gravando. Bora ver. Eu vou continuar gravando. Não desliga. Em nome de Jesus. Quero ver tu desliga agora. Não desliga. Desligou. Ah, não. Desligou. Ai, meu Deus, de novo. E agora, véi? E agora, véi? Ô, meu Deus do céu. Eu vou me jogar na frente de um trem. Já que tem um trem aqui. Faz uma oração aqui, pastor. Pelo amor de Deus. Ô, pastor. Faz uma oração aqui. Que o trem não tá ligando, não. O carro funciona e desliga. Perrengue atrás de perrengue. Ó, ontem. Gasolina. Descarregou. E agora o carro quer mais ligar. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é maior. Bora ver se vai agora. Bora, vai. Em nome de Jesus. Amém. Agora aqui na terra vai ficar o pior. Ai, meu Deus do céu. Desligou. Ixi, eu sei o que é que deve ser. O quê? Sacra, vai ser coca-cola aqui. Não, ela tá vazia. Tu viu, tu acreditou? Mentira, meu Deus, que tu acreditou? Vem, acreditou, mano. Duas horas depois... Deus abençoe. Ó, perfeição. Uhul. Igor, não desligou mais. E o quebra-mora? Deu certo, deu certo. Não pode parar, por favor. Ó, deu certo, não pode parar. Amém, senhor. Glória a Deus. Eu acho que o Igor tá rolando lá no carro dele. Deu certo. Deu certo. E nós aqui chorando. Ei, o quebra-mora, desculpa, senhor. Desculpa, sogrinho. Desculpa. Foi sem querer. É, quem vê close e não vê corre, né? Ainda bem que tem os ajudantes ali, os ajudantes, ó. Aqui, ó, leva esse barranquinho, leva esse barranho. Aí. E aí, tio de barranco? Ainda bem que tem os ajudantes aqui, ó. Ajudantes do Elixir, se inscreve muito no canal dele, pra caramba. E aí, ó, leva esse barranco. Se inscreve no canal, vai dar muito like. Não, tá, de verdade. 10 milhões ainda assim. Não, pode, não. É o melhor que tem aqui, ó. É o melhor que tem. É 10 milhões ainda assim. É 10 milhões, 10 milhões. Esquece, 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 tá estourado. É 14 milhões. É 10 milhões, 11 milhões. É 10 milhões. que vai ajudar nós a trazer. Isso daqui foi a surpresinha que eu levei, mano, presente de todo mundo. Eu vou fazer um vídeo específico abrindo todos pra vocês. Até porque pra esse vídeo não ficar mais longo, que já tá um filme, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô com todo mundo aqui, a família aqui. Hoje foi top, foi incrível. Vocês acompanharam todo esse rolê, né, Gil? Cara, cada ferrinho que eles passaram. O cara, então, se o carro contar essa história... E aí, no final, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Gente, deixa o like e se inscreve no canal. Beijão.